Música Atendimento personalizado, tecnologia e qualidade você encontra na MK Informática. É tudo o que eu preciso encontrar aqui na MK Informática. Aqui você encontra o que há de mais novo em tecnologia e produtos de informática. A MK Informática também conta com a MKVex, a melhor internet da região. Tecnologia se chama MK Informática. Música No balanço dos primeiros 100 dias de governo do prefeito Elidio Queiroz, não faltaram motivos para comemorar. Por isso, o chefe do executivo de Jardim de Piranhas resolveu fazer uma festa para apresentar os resultados à população do município. No evento, todas as secretarias tinham ações para mostrar. Nos 100 primeiros dias de governo, mais de 50 ações foram desenvolvidas, entre inaugurações, implantações de programas e realizações de eventos, além de ações que irão possibilitar o município receber recursos pelos próximos anos. Como, por exemplo, resolver a situação de inadimplência de Jardim de Piranhas. A situação que a gente encontrou no município foi o município inadimplência há três anos, sem poder fazer convênio com o governo federal. Acionamos a assessoria jurídica do município e tivemos que tomar algumas medidas. Em tempo recorde a gente conseguiu isso. A assessoria jurídica entrou com um pedido de tomada de conta especial, foi o primeiro passo contra o ex-gestor. Em seguida teve que entrar com a ação de improbidade administrativa, também contra o ex-gestor, para poder a gente conseguir eliminar junto à Justiça Federal. Com isso, o município poderá agora fazer o tão sonhado saneamento básico. Conseguimos um projeto de mais de 16 milhões, quase 17 milhões, para terminar os 60% que faltam do saneamento básico de Jardim. Demos a entrar no dia 4 de abril, nesse projeto, junto à Funasa. Como o Jardim vai ser beneficiado com a transposição do São Francisco, nós estamos com a esperança muito grande de conseguir esse recurso junto ao governo federal. A cultura de Jardim de Piranhas, que estava entre os setores mais carentes, agora faz parte do Fundo Nacional e deve receber recursos para investimentos em atividades culturais. O município de Jardim de Piranhas, recentemente, ele tem sido o 49º município do Rio Grande do Norte e o 5º do Ceridó aderir ao Sistema Nacional de Cultura, que cria uma política de Estado atrelada ao Ministério da Cultura e ao governo federal, sendo habilitado a receber verba para políticas de cultura do município. O grupo de teatro fez uma apresentação durante a cerimônia, que também fez a entrega de laptops para alunos da zona rural. Siderlei agora tem um incentivo a mais para estudar. Como é que você vai usar esse computador? Estudando, fazendo uns xarefas e vou pesquisar. No evento, o prefeito Elidio Queiroz aproveitou para falar do sentimento de satisfação em estar trabalhando para a transformação de Jardim de Piranhas. Hoje nós estamos inaugurando essa casa de saúde, essa clínica de saúde, onde nós vamos ter três especialidades. Que as pessoas saíram de jardim para fazer esses tratamentos fora de jardim. Natal, Currais Novos, Caicó. E vamos tentar trazer outras especialidades para Jardim de Piranhas, para que a gente evite aquele transporte para Natal todos os dias, de 15, 20, 30 pessoas, quando não é necessário isso. É bom trazer os médicos de fora para tratar em Jardim de Piranhas. Em seguida, inaugurou mais uma obra. O Centro Especializado de Saúde, que vai oferecer gratuitamente à população atendimentos de fisioterapia, fonaudiologia e psicologia. O prédio dispõe de equipamentos necessários para as atividades. O acesso da população a esse serviço, como em todos os outros serviços, pela Estratégia Saúde da Família. Com exceção de psicologia, porque como a gente ainda não está com uma demanda, vamos dizer, uma demanda grande, então nós abrimos para que os diretores de escola, os professores, a assistência social e outros serviços possam estar encaminhando as crianças, adolescentes que estejam com algum problema de ansiedade, depressão, ou seja, com alguma perturbação na sua saúde mental. E aqui, chegando, vai ser avaliada pelo psicólogo e imediatamente vai ser colocada na agenda de atendimento. Dona Maria aprovou a novidade. Achei bom demais aí, gostei muito dele. A senhora acha que a saúde de Jardim de Piranhas está melhorando agora? Está melhorando, né? A senhora acha que a saúde de Jardim de Piranhas está melhorando agora?